A Ti, meu Deus Elevo o meu coração Elevo as minhas mãos Meu olhar, minha voz A Ti, meu Deus Eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos A Ti, meu Deus Que és bom e que tens amor Ao pobre e ao sofredor Vou servir e esperar Em Ti, Senhor Humilde se alegrarão Cantando a nova canção De esperança E de paz A Tua ternura, Senhor Vem me abraçar E a Tua bondade infinita Me perdoar Vou ser o Teu seguidor E Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor De Tuas mãos A Tua bondade infinita 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 Obrigado.